Quando a gente pesquisa a produção teatral francesa do século XIX, a gente encontra diferentes gêneros dessa época, comédias, operetas, óperas bufas, óperas cômicas, melodramas, Vaudéville, não sei quem lembra o que é Vaudéville, mas para aqueles que não sabem, o Vaudéville é um melodrama um pouco mais leve, mas com um viés sático, de sátiras e paródias, onde tem uma situação inicial e ela vai e volta e vai e volta, como se fosse um ritornello na música. Então esse é o Vaudéville, que fez bastante sucesso no século XIX. E aí eu tive contato com o pesquisador Luik Guillon, que hoje eu acho que ele é adido cultural na Irlanda, e ele se debruçou sobre o teatro francês justamente do século XIX, e ele fez uma pesquisa bem numérica, com entradas com a palavra viagem. Então ele encontrou, por exemplo, 350 peças ou textos dramáticos com a temática viagem. Mas quando ele foi analisar essas peças, ele percebeu que de viagem mesmo só havia 32% dos textos desses 350, que eram realmente sobre viagem. Ele encontrou, por exemplo, títulos Viaja a Dieppe, e lendo a peça ninguém viajava, ninguém nem saía da porta da casa. Depois ele encontrou, por exemplo, um outro exemplo, a Viagem de Nanette. A Nanette, na verdade, ela sai da cidadezinha dela e vai para o bairro vizinho, e o título era Viagem. Então, eu lendo isso, eu falei assim, era moda na época a literatura de viagem, os relatos de viajantes, então a palavra viagem estava na moda, então, para chamar a atenção do público, botava-se o título Viagem, mas na verdade não tinha nada a ver com viagem. E aí, mas também tinha 32% de textos de viagem. E tinha um gênero nessa época, que eu nem sabia que existia, que era o melodrama náutico, porque estava muito na moda essas viagens a barco, então, eles faziam viagens, e nessas viagens tinham batalhas em cena, lutas, cavalo, então, assim, o palco era um mega palco. Hoje em dia, impensava o custo desse tipo de produção, mas você tinha tudo para o público, tempestade, tinha muito naufrágio, então, a gente até fizemos uma peça assim, lembra? Ensinamos até uma peça dessa. Então, era muito na moda do século XIX. E, no século XIX, três autores produziram muita coisa de teatro, pessoas que eu nem conhecia, por exemplo, vou botar aqui porque é... Esses três autores, Jean-Guillaume Antoine Cuvelier du Troyes, que é o primeiro, de 766 a 1824, ele vai escrever bastante peça, mas sempre em colaboração. Jean-Louis François de Noyer, eles vão escrever a intriga e vão entregar aos colaboradores escritores para que eles redijam o texto, mas a intriga e a estrutura espinha dorsal eles vão criar. E o terceiro, que é muito importante para Júlio Verne, que é Adolphe Dennery. Ele vai encontrar o Júlio Verne e vai ser um colaborador muito grande. E os maiores sucessos do Júlio Verne serão as peças encenadas, escritas em parceria com o Dennery. Então, isso é só para introduzir. Então, por exemplo, a primeira parceria do Júlio Verne que fez muito sucesso com o Dennery foi A Volta ao Mundo em 80 dias, que simplesmente, a gente não consegue nem imaginar, ela foi encenada 415 vezes durante um ano só em Paris. Não tem registro de quanto depois ela foi encenada, mas é uma peça que foi bastante encenada e foi um sucesso enorme. E aí, uma vez que a gente tem sucesso, a gente tenta adaptar outros romances. Júlio Verne tenta, em parceria com o Dennery, adaptar outros romances dele. E ele vai, então, Michel Strogoff, que vai fazer sucesso. Os Filhos do Capitã Ingram não vai fazer tanto sucesso, mas também vai ser encenada. Depois, La Prise de Pequim, ou A Tomada de Pequim, que vai ser um drama militar de 861. E vai culminar, uma das últimas peças dele, em parceria com o Dennery, com A Viagem a Travê-la Impossível, que até eu já até escrevi um artigo sobre esse texto. Esse texto se perdeu, ninguém mais tem esse texto, nem manuscrito, nada. Não há registro dessa peça. Mas, em 1908, Jorge Melies fez um filme que está disponível no YouTube. O filme é uma loucura. Você não consegue nem entender o que está se passando na cena, mas é tudo para ver como era tão espetacular que ela era. O que fez Júlio Verne? Ele misturou todos os heróis, os personagens dele, numa peça só, e as pessoas viajavam no Impossível. E esse Impossível, na verdade, era o resumo, era a mistura de todos os romances dele, desde o Impossível da época, que era tipo Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Legos Submarinos, porque não tinha submarinos na época, Da Terra à Lua, etc. Todos os romances dele que são ditos hoje como ficção ou romances de antecipação, ele misturou nessa peça. Então, a gente não tem o registro nem na Galicá. Eu fui na Biblioteca Nacional por procurar o manuscrito, não existe. Fui lá na Sociedade dos Amigos de Júlio Verne, em Amiança, também não existe. Esse texto realmente se perdeu na natureza. Então, essa pesquisa, na verdade, ela teve início na minha primeira ideia de pós-doutorado, que eu só fui fazer em 2020, mas que eu fiquei um mês, 30 dias, em fevereiro de 2018, na França, pesquisando na França, assistindo às aulas do Colégio de França, e na Biblioteca de Amiança, onde eles me deram acesso a manuscritos, muito interessante a experiência. Então, ela tinha dois objetivos, ela tem ainda, porque a pesquisa continua. A primeira é investigar a obra de dramaturgia francesa do século XIX, e, em particular, a produção teatral do Júlio Verne. E tornando-a acessível ao leitor brasileiro através da tradução desses textos. É uma acessibilidade da tradução. E o segundo objetivo seria refletir sobre o que, como é e o que é uma tradução de um texto dramático. Quais são as características dessa tradução? Por exemplo, a tradução teatral é considerada uma forma mais complexa de uma tradução literária. Como dizia Susan Bassnett, isso ocorre porque você tem que traduzir os trechos, não somente em outro idioma, mas é necessário dois movimentos. Interlingual, porque é uma língua para a outra, mas semiótica, porque você tem que pensar no conceito de performática. Então, você tem que pensar na representação do texto. E é o texto gestual, porque ele vai ser falado e encenado. Então, tem uma outra conotação, não é só uma palavra. Graças a Deus, senão o chat GBT faria meu trabalho, porque faria só a tradução. Então, você tem que considerar essa interpretação cênica. E o mais louco ainda da tradução do texto dramático é que você traduz, e ela vai ser retraduzida no momento do diretor. A gente viu na apresentação da Hélia que um diretor fez uma tradução do texto do Jean Genet, e que outro fará outra, e que outro fará outra. Então, ela está sempre sendo retraduzida e está sempre sendo atualizada. E isso é uma característica bem interessante. Não é uma tradução que você publicou, ela vai ser sempre igual. Porque, ao momento, a peça só se acontece no momento da inseração. O resto é um texto escrito. Então, na hora que ela vai ser encenada, os atores vão mudar a característica e etc. Então, ela está sempre sendo reatualizada. E, ao traduzir, a gente tem que ter essa preocupação desse conceito de performabilidade. Por exemplo, eu traduzi sempre em voz alta, porque tem problema de cacofonia, tem palavras que não batem com outras. Então, além da questão do idioma, tem a questão do texto falado. Então, por exemplo, a colocação de pronomes, bota na frente, ele é a, viu, ele viu. Então, tudo isso é considerado na oralidade também. Eu trabalho isso com meus alunos do LabStrade, aqui do Laboratório de Tradução da UF, e eu obrigo a eles o tempo todo a ler a peça. Agora vamos ler o que a gente traduziu. E não, depois a gente vai corrigir o português. Mas agora vamos ler. E, na leitura, como os diretores de teatro fazem com os atores. Vamos ler a peça. Vamos nos apropriar dessa língua, que não é uma língua escrita. Vai ser uma língua falada. Então, nessa primeira base da pesquisa, começou, na verdade, em 2018, com meus alunos da especialização na disciplina de tradução. Terminou a disciplina, no final de 2019, veio a pandemia em 2020, eles me escreveram dizendo que estavam muito perdidos, sozinhos, e eu falei, gente, olha só, tem um desafio para vocês. Vamos traduzir alguns poemas, porque Júlio Verne também tinha, caiu na minha mão num sebo, um livro de poemas do Júlio Verne. Falei, vamos traduzir alguns poemas e duas peças de teatro. Vocês topam? Tudo online? Topamos. Então, a turma que tinha seis alunos, dois toparam. Rocine Santos, que eu sou super grata, ele mergulhou de cabeça na tradução dos sonetos, que, olha, traduzir poesia não é para qualquer um. E o Marlon, que já tinha feito uma legendagem comigo, para um vídeo, para um filmezinho produzido do Oscar, que é artista plástico, que é dono da boutique Oscar. Não é Oscar o nome da boutique? Ele fez uma experiência na Amazônia com os índios, tomando o ayahuasca, e foi filmado. Então, eu fiz a legendagem desse filme para o português. E ele tinha trabalhado comigo nisso. Então, a gente estava bem ligado. E aí, em 2020, a gente publicou o primeiro livro dessa pesquisa. Então, tem aqui, o início tem os sonetos, eu traduzi alguns poemas do Júlio Verne, e duas peças de teatro. A pesquisa, nessa época, estava bem incipiente. Eu ainda não tinha entrado completamente no universo da produção do Júlio Verne de texto dramático. E aí, então, essa foi a primeira publicação. Ela saiu em 2020 pela CRV, sonetos e poemas e duas peças de teatro. Monsieur de Chimpanzé, que ficou traduzido como Senhor de Chimpanzé, Senhor Chimpanzé, que tinha o D, que é meio nobre, que era uma opereta. Então, a gente não colocou a partitura, na tradução não entra a partitura, até porque essa música vai ser na outra língua. Então, vai ter que ter um outro arranjo musical. E Onze Jus de Siege, que era uma comédia em três aulas, em atos e em prosa. Aí já não era, vocês veem que, nesse início, a parceria do Júlio Verne não era ainda com o Dennery. O Dennery vai ser a adaptação dos grandes romances dele. Aqui eram outras parcerias. E Charles Wallu, ele vai ter várias parcerias também. E a pesquisa continuou, os alunos do Abstrade toparam a ideia de trabalhar com a peça no teatro e a gente publicou, no ano passado, um outro livro que chama A Viagem de Júlio Verne pelo Teatro, que é a pesquisa atual, que é o título da minha comunicação. Fizemos o tomo um, porque eu falei, vai ter que ter o tomo dois, diante de tantas peças de teatro. Então, a gente traduziu Le Tour du Monde en Capre Vanjou, porque era emblemático, por 415 apresentações dessa peça. E aí também foi com o Dennery e Michel Strogoff também. Então, aí foi com a aluna da época, era Yasmin Vitorino, que hoje está em Guadalupe fazendo uma mobilidade. Ela traduziu junto comigo. O Le Tour du Monde eu traduzi sozinha, mas o Michel Strogoff a gente fez juntas, porque era um aprendizado de tradução. Então, e estamos em preparação do terceiro livro, que vai ser o segundo tomo do... Já está quase pronto, mas eu estou traduzindo agora o Lagmar. Monalisa, que foi um grande desafio para mim, porque é tudo inverso. Dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo de palavras, de procurar palavras, de procurar rima, equivalentes e tal. Foi uma experiência muito interessante. A Nouveau de Amérique, também traduzi sozinha, e Les Enfants de Capitain Grand, com os meus dois alunos, que estavam até aqui na sexta-feira, Guilherme Menezes e Antônia Santos, traduziram junto comigo, e foi a hora que a gente foi fazer a coisa da tradução do texto teatral. Pensar sobre isso, ensinar sobre isso, ver como é que eles iam trabalhar com isso. Mas, quando você para para pensar, o Júlio Verne, na verdade, quando ele era jovem, ele fazia poesia. Primeiro que ele era, ele gostava de fazer teatro na casa, com a família, não tinha televisão, vamos pensar nisso. Então, ele se reunia de noite, ele montava uma peça de teatro, encenava para a família, ele já tinha essa verba. E ele gostava de escrever poesias, como quase todos nós, acho que tem sempre um caderninho de poesia, não sei quem teve, mas eu tive, e ele teve. Só que esses cadernos, ele nunca quis publicar. Para vocês terem uma ideia, ele fez um caderno 1, que são os sonetos, primeiro a grande paixão da vida dele, e depois um livro 2, que está inacabado, que ele morreu e ficou perdido. Esse livro sobre os dois cadernos de poesia só foram publicados na França em 1980, agora há pouquíssimo tempo. Ele morreu em 1905, imagina. E aí descobriram esses manuscritos e publicaram, mas o segundo livro está inacabado. Então, pode ser que ele quisesse ainda completar esse caderno, mas nunca foi a intenção dele de publicar realmente. E ele vai para Paris, porque o pai obriga ele a estudar, não pode ler, a gente não vai ganhar a vida, então ele vai estudar direito, vocês conhecem isso, bem século XIX. E lá ele vai conhecer Alexandre Dumas, filho, e vai arranjar um trabalho para ele, secretário do teatro do pai, e aí ele vai começar a ver peças, vai começar a se interessar, e vai começar a escrever peças. Então, ele começa a vida teatral dele assim, por uma situação de... E ele nem pensava nessa época a escrever romance, nem poderia imaginar em viagens extraordinárias, zero. Ele só pensava em poesia, a poesia não dava muito dinheiro, vamos ao teatro. Ele começou a escrever, então, peças de teatro, e ele vai apresentar a peça dele, Michi do Cipanzé, em 1958, e que vai ser representada, porque algumas nunca foram encenadas, as suas peças, e depois ele vai ter um certo sucesso, ele vai encenar uma outra, que se chama L'Auberge des Ardennes, que vai também fazer um certo sucesso. Mas esses primeiros sucessos não constituíram uma base sólida para que ele continuasse na carreira dramática. Quando ele vai encenar 11 Jus do Siege, foi um fiasco. E aí ele fica muito decepcionado, ele diz, minha vida, minha carreira dramática, encerra-se aqui, e acaba, e ele fica muito decepcionado, porque ele queria realmente ser um autor de teatro. E ele começa, então, a pensar em romance. Nessa época, só para a gente lembrar, nessa época o romance não era tão... O século XIX romance ainda não era, vai ser depois, mas no início ele não é ainda o grande gênero, é a poesia e o teatro. Vem do século XVIII, poesia e teatro, então o romance está começando. Mas ele tem um encontro maravilhoso, esses encontros que a gente tem na vida, hoje no almoço, o Paulo estava falando disso, ele encontra um editor, e ele fala, olha, eu tenho um romancezinho, mas sem pretensão, porque eu queria mesmo fazer teatro, estou aqui imaginando a cena, eu queria mesmo, e entrega cinco semanas em um balão para o Edsel, que vai ser a grande parceria dele, a maior parceria dele, ele diz que esse romance é ótimo, muda isso aqui, muda isso aqui, vamos escrever isso para a juventude, vamos fazer... E aí o romance, cinco semanas em um balão, estoura, o maior sucesso, e aí ele abandona temporariamente a carreira mesmo de teatro, que não estava tendo lucro, e mergulha no romance e vai escrever 87 romances, então é mais ou menos isso, mas quando chega em 1847, são muitas viagens, quando chega em 1847, ele, aquela coisa, sabe aquela coisa que fica teatro, não esqueça, aquela puguinha, e ele já fazia sucesso, ele já era um autor conhecido, e ele, com o Dennery, começa a adaptar romances, que também isso é um pouco da moda, do século XIX na segunda metade, é adaptar grandes romances, grandes sagas para o teatro, então ele vai adaptar, e aí ele tem um grande sucesso com 80 dias, A Volta ao Mundo em 80 dias, e aí ele adapta outro, e aí ele diz assim, numa carta para o Alexandre Dumas, ele diz assim, «J'ai débuté ma carrière literaire par de la poesie, que, suivant cela, la plupart de literateurs français enherbe, ainda aparecendo, se transformé en tragédia, en cinquarte, quer dizer, não dava para fugir disso, e aí, gente, eu comecei a pesquisar isso, vocês vão ficar, eu tive que botar no PowerPoint, porque não dá para falar, porque é enorme, ele vai produzir milhares de obras, olha só, são cinco slides, 46, La Conspiración de Pudra, drama em cinco atos, bem grande, pois cinco atos é, é uma peça bem grande, depois André-Mussu-Luis-Canz, e vai ser inverso, porque a poesia está junto, Dom Galahou, aí essa aqui ele só escreve a sinopse, ele não chega a escrever o texto completo, Le Cardeur de Rabelais, peça em um ato só, Ine Promenade à Mer, Le Coque de Bruyere, aqui também ele só faz a sinopse, On a Suvambes, on a Suvambes, on a Suvambes, on a Suvambes, e também ele só escreve a sinopse, e continua, vou ter até letra menor, senão não ia caber, Abdalá, em Vaudéville, em dois atos, Le Mille, e Deuxième Noi, Quiridine, Quiridinerie, que é uma comédia muito engraçada, muito engraçada, La Guimar, que eu estou traduzindo, que tem uma questão que também aparece em Mona Lisa, que é o artista e o amor, é possível que um artista dedique-se ao amor, ou o artista deve abrir mão do amor para se dedicar à arte, que está nos romances dele, os grandes sábios dos romances de Jules Verne não são casados, e aí eles podem ser, eles podem ser savants, a maioria é isso, o juiz é muito sábio, na matemática, ele copia de Alain Poe, porque ele não é casado, isso está bem escrito nos romances dele, então, aí, vou deixar vocês verem, e aí continua, não acaba aí não. Aí tem Les Horóis de Jus, Anfisa Adotiva, Le Colan Maillard, Guerra au Tiran, O Bordele d'Azur, Les Companions de Marjolène, e Mona Lisa, que é a história de... No Laguimar, é Davi, o pintor, e o seu drama amoroso, e Mona Lisa, ser Leonardo da Vinci e seu drama amoroso. Arte ou amor? La Paz de Marjolène, e continua, e vai, Monsieur de Chimpanzé, O Berge de Arden, que as duas foram encenadas, Onze Judiciais foram encenadas, Onze Judiciais foi onde ele teve o fracasso, Les Sabines, Le Pôle Nord, que é um pouco das aventuras do capitão Aterras, e continua, Le Neveu d'Amérique, que eu traduzi também, que é bastante, é uma comédia bem engraçada, que ele critica muito os Estados Unidos, e a França, isso também tem nos romances dele, esse olhar para a América, para o novo mundo, e a crítica em relação à França, Le Tour du Monde en Catraveu, a gente já viu, Dr. Rox, Les Enfants de Capitão Grand, Michel Strogoff, Voyage à Travelo Impossível, e a última peça, que é Carraban, Le Tétieu, que tem uma disputa nos países da Arábia, da Pérsia, não sei exatamente onde se situa, e aí ele vai embora em 19... Espera aí, que eu não sei como que volta, não sei como é que volta, então a produção do Júlio Verne, teatral, é imensa, eu ainda não sei o que, por exemplo, eu procurei uma que fez sucesso, na época, que se chamava Le Pai Rompu, é todo inverso, essa eu não tive coragem de traduzir, porque traduzir poesia é mais complicado, então essa, mas está aí, está no projeto, não sei quanto tempo vai demorar essa minha pesquisa, ou quanto tempo vai demorar a minha vontade de fazer isso, mas eu me surpreendo todos os dias com o Júlio Verne, quando eu peguei os cadernos de poesia, os sonetos, gente, ele é de uma ironia, de humor, que é maravilhoso, maravilhoso, realmente eu não sei, a gente tem uma, a Maria Ruth escreveu A Orelha do Meu Livro, e ela fala assim, eu só conhecia ele dos livros de infância, das grandes, nada disso que eu estou lendo agora, que ela revisou o texto, eu agradeço para ela, se ela tivesse aqui, eu ia aproveitar, ela falou assim, eu estou descobrindo um outro mundo do Júlio Verne, que não tem nada a ver, é um cara extremamente engraçado, e a questão do casamento, da traição da mulher, dos casos, bem século XIX, vou passar até a dizer, agora que tem divórcio, não precisa mais escrever nada, porque agora já pode o divórcio, tem isso, então essa pesquisa deve continuar, não sei quanto tempo, eu convidei também, nesses encontros maravilhosos da vida, encontrei Edmar Guerra, do Pedro II, que é um apaixonado por Júlio Verne, por acaso, eu encontrei numa defesa de banca, de um menino, de vinte e poucos anos, que escolheu como tema, o Júlio Verne, meio maluco, porque hoje em dia, ninguém mais escolhe, mas ele escolheu, que é orientando da professora Júnia, e ela está escrevendo um artigo junto com ele, e eu vou colocar no livro também, o Edmar Guerra, ele faz um texto teórico, comparando Lagmar e Monalizar, que é sobre a arte, o amor, então vai entrar, a minha dúvida, eu pergunto para vocês, bota o texto teórico, antes ou depois das peças? Primeiro o leitor, lê as peças, depois ele lê o texto, a gente tem tendência a fazer o contrário, mas eu falei, vou dar espólio, então é melhor botar depois, e a Júnia, com o Pedro Alcântara, eles vão fazer um texto sobre um pouco, como é que ele organizava a cenografia, das peças dele, porque tudo era desenhado, os textos originais tem desenho, tem didascalhas, bem marcadas, entra pela direita, no fundo, na tempestade, a pedra, é tudo bem marcado, e ele fazia desenhos antes, não ele, com certeza não ele, mas era tudo feito antes, como o storyboard de hoje, então ele tinha isso, então ela vai fazer um artigo sobre isso, como é que eles organizavam isso no teatro, porque as peças, os cenários eram assim, sabe aquela coisa assim, acho que nunca abria no teatro municipal, não sei nem como é que eles faziam naquela época, e aí, para terminar, porque já está no meu tempo, eu escolhi um poema, do Julio Verde, um soneto, que o Rossini traduziu, eu não tive coragem de botar em francês, mas podia ter colocado, porque eu acho muito corajoso quem faz duas páginas, já que o maior trabalho de tradução é você criticar a tradução do outro, então eu já acho assim, não, vou dar pelo menos um trabalho ao crítico, ele vai ter que procurar o original, então eu só botei, e o Rossini realmente fez muito, muito interessante, e eu vou botar aqui para vocês, se eu consigo botar para trás, vou lembrar vocês que o Julio Verde, quando está velho, antes, ele não estava velho ainda, ele tinha 50 e poucos anos, ele tem um sobrinho meio maluco, que queria muito ser tão famoso quanto o tio, e de noite ele surta e dá um tiro no tio, então ele fica manco de uma perna, e depois ele tem um problema na garganta, que é tipo um câncer na garganta, e ele vai procurar vários médicos, então ele faz esse soneto, do sábio Hipócrates, seguidores ardentes, observa os novos médicos com um grande horror, pois para a cura receita o que causa dor, e como homeopatas mostram-se contentes, em vários romances, os médicos vão recitar coisas erradas, de cólera enrubessem os velhos doutores, fazê-los insultos a Hipócrates, desejam que sejam todos enforcados, esbravejam, gritam por partíbulos, carrascos e horrores, ó, não se aprecem tanto, médicos tão bárbaros, não se comportem como verdadeiros tártaros, do remorso alcançaria logo a dor, essa matéria foi bastante aprofundada, não deve ser assim, toda doença é ser tratada, como se pode curar o amor? Com amor. Então eu termino um pouco isso, como é que a gente pode curar essa nossa febre de pesquisa? Com pesquisa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Essa é a Mônica, tá, gente? A Mônica, eu esqueci de dizer, quando apresentei, ela é coordenadora do LabStrad, ela citou o LabStrad sem explicar, LabStrad é um laboratório de estudos de tradução, que foi criado por mim quando eu era chefe de departamento, e a Mônica, eu fui a primeira coordenadora, e a Mônica é uma herdeira maravilhosa, animadíssima, o que ela pega, ela faz com entusiasmo, ela nunca tinha traduzido, se apaixonou por tradução, né? Não, senhora, eu traduzi, um dos meus primeiros empregos foi traduzir cartas comerciais, desmentiu, desmentiu no ato, eu não sabia, mas enfim, ela entrou, abraçou a ideia e foi em frente. Parabéns. Eu tenho uma produção bárbara. Uma produção bárbara, essa coisa do Júlio Werner. E não tinha em Portugal. Portugal tem muitos romances, mas o teatro, eu também procurei, sabe se tinha alguma canção do português de Portugal? Não, não, acho que é. Romances, sim. Ela falou o tempo todo, sim. Então, você tem uma produção muito impressionante como tradutor, mas o Júlio Werner, é impressionante o quanto esse homem escreveu. São livrões, né? Também eu lembro dos meus romances quando eu era adolescente, não são romances de 100 páginas. Então, a minha pergunta é a seguinte, nós sabemos se ele trabalhou com equipes e escritórios um pouco como o Alexandre de Mar ou ele escrevia realmente sozinho? Porque é bizarro. No teatro, ele teve sempre parceiros que davam ideia e ele escrevia o texto. Nos romances, ele escrevia e quem corrigia ou botava assim, tipo, a bien-sense, olha, isso aqui, me preocupa com a Ana, isso aqui não vai passar, isso aqui não está muito bacana, bota isso aqui que tem mais a ver com a época, que dava isso só. Quando o Edsel morre, ele escreve cinco romances que nunca foram traduzidos para o português, eu traduzi um, estou traduzindo, está na gaveta ainda, o segundo, que eu já publiquei até, que é em Magalhães, e ele escreve sem polícia, sem policiamento, sem ninguém falando isso pode, então os livros são completamente diferentes. Esse que eu traduzi, que é Amagelânia, e só foram publicados na França esses cinco, 1985, 87, 89, só saiu depois, porque o manuscrito ficou perdido. O filho dele mudou esses e publicou, mas não é a mesma coisa. Aí já é um outro Júlio Verne, você não tem, por exemplo, na maioria desses cinco livros, tem um que é sobre o amor de uma mulher fantasma, são dois homens disputando uma mulher, mas ela já virou uma ficção para eles dois, ela é um fantasma. Então não tem nada a ver com ele, porque ele não tinha o Etzel para dizer, não, nosso objetivo é ensinar a juventude, as crianças, as ciências, ele sai disso e vai escrever um outro tipo de romance, que é muito humano. Por exemplo, esse em Magalhães, que me apaixonou, se passa na Terra do Fogo, e é um homem velho, que ele se inspirou no, parece que o arqueduto da Áustria, foge e vai viver com os índios. E aí ele começa, ele é um homem solitário, é a velhice, você está velho, você já viveu tudo, você quer ficar longe da sociedade, ele quer ficar tranquilo numa ilha, mas ele é chamado pelas pessoas, que ele é tipo um curandeiro, nos índios, ele acaba se envolvendo com a civilização, e que ele não queria, mas ele acaba se envolvendo. Então, é toda uma reflexão filosófica. Então, é um outro Júlio Verde. O outro é o Danúbio Amarelo, é sobre um cara solitário também, que desce o rio, e ele não queria encontrar ninguém, ele só queria fazer uma viagem de prazer. Mas aí entra um ladrão na história, e aí ele vai se envolver com uma questão de ladrão, mas não tem nada a ver com ciência ficção, nem com antecipação. E o outro, que eu ainda não li, que é o Vulcão, não sei das quantas, esse ainda vou ler, mas o meu objetivo é traduzir esses símbolos. Que foram publicados depois. Agora, faça só, numa das cartas que eu li do Júlio Verde, lá em Amiança, ele diz assim, para o amigo dele, não sei, eu não me lembro mais qual amigo, olha, eu vou casar com uma viúva, que já tenha filho, porque eu não quero ter filho, eu não quero barulho na minha casa. Ele casa com uma viúva, o grande amor da vida dele, casa com outro, que é amor da juventude, ele fica super desesperado, ele escreve várias poesias, e ele casa então com uma senhora viúva, que já tem uma filha, ele constrói, ele vai morar em Amiança, ele vai conseguir que a casa está até hoje, ele compra uma casa, então no primeiro andar é a mulher, no segundo andar o quarto deles, com a criança, e lá na torre, no quinto andar, ele faz o escritório dele, que você pode visitar, que tem até cartas do Brasil, da Amazônia, é bem interessante a visita. E ele fica lá em cima, ele diz assim, eu só posso escrever e ser tão rico em Amiança, se você não tiver obrigações com o casamento, ele não queria nada disso. E em vários livros dele, o cara só é tão inteligente, tão estudioso, porque ele não é casado. E ele escreve isso com todas as letras. Ah, porque ele é solteiro, ele não é casado, nunca casou, então ele pode produzir. Então, está aí para responder essa pergunta. o Brasil é impressionante. Não, é impressionante. E a Mônica está descobrindo coisas, eu fico assim, babando, você virou uma grande... É, eu realmente... É, o Julio Verde, né? E assim, lá em Porto, tem umas pessoas, tem muito... Tem um geógrafo, né? Tem o Jean-Friot e o Lionel Dufy, que trabalha. Pois é. Michel Desserno também faz um livro lindo sobre o Julio Verde, escrevendo sobre ele. E está aqui um parabéns, Mônica, e muito bom. Você trouxe a jangada, né? Eu acho que foi no filme. Da jangada, eu escrevi o artigo também da jangada. É, interessante a jangada. Eu acho que foi na última, né? Não, não sei se foi. Eu tive o Julio Verde, as Mulheres, que era sobre... Teve uma crítica de alguém que escreveu, vi no blog, que dizia que ele era misógino. E aí eu vou procurar os textos dele e eu descubro um discurso dele, que ele é chamado e a minha antes para fazer um discurso de ensino médio, encerramento do Colégio das Moças. Cara, o discurso dele não tem nada de misógino, mas muito pelo contrário. Ele vai dizer para elas que está traduzido já. Deve estar em um dos livros aí no Me Lembro de Mascol que a gente publicou, que eu botei. Eu não sei se foi no primeiro teu. O discurso é maravilhoso. E ele vai justamente falar o contrário. Ele vai falar para as mulheres. Olha, vão estudar, não sei o que. Então, ele é muito assim. Então, eu descubro muita coisa interessante dele. E as festas foram todas publicadas na festa? Não, tem textos que se perderam, tem textos que não foram. Agora, o que mais me surpreendeu foi que, buscando na internet, que eu aprendi com a Jaqueline também, de ficar xeretando, eu não tinha neto ainda. Você tem uma produção, mega produção em 2025, que vai sair de um grupo teatral que vai montar Le Chateau de Carpata, uma adaptação do romance. Então, você parece que ele... Meus alunos falaram, mas, Júlio, velho, professor, gente, olha aqui, 2025. Vão apresentar em maio de 2025. Estão trabalhando há dois anos da peça, tentando botar todo esse espetacular das peças da época. Gente, 2025. O homem está aí. É impressionante. Já era intenso, só com os romances, quando a gente começa a ver o teatro. Você viu o teatro? Quando eu descobri o repertório das peças, fiquei chocada. É, com o romance você já fica chocada. Quando você passa...